Esse é o kit Anglitex, tá? Ele vem com peças a bolsas, vem com conjuntos. Ó, que bonitinho. Ele vem com essa etiquetinha, tá? Vem body. Vem leg. Aqui, ó. Vem camisetas a bolsas, tá? Olha como ele vem bem sortidos. Ele vai vindo P ao 14, tá? Ó, tamanho 14. Tá bem variado. Tamanho rodo. Vem gatinho. Vem bem variado, né, gente? Vem vestidos. Vem vestidos. Vem vestidos. Obrigado.